Salve salve galera, a Varysk aqui de volta, hoje trazendo a demonstração de Car Quest, esse jogo foi lançado ano passado, e como vocês podem ver aqui nessa telinha lateral, a proposta do jogo é ser uma espécie de corrida com um puzzle, então tem que correr pelo cenário com o carro, enquanto vai resolvendo certos mistérios. O jogo não está caro, está relativamente barato, principalmente considerando os preços de jogos AAA, ok, muito bem, previsão de usar controle nesse jogo, vamos ver como é que é a experiência do jogo com controle, ok, especial, acelerar, freio, ré, pausar, continuar, eu consegui a façade de começar o jogo apertando a ré. Beleza, então a ideia do jogo é que você vá correndo, explorando, resolvendo enigmas, e vai liberando as outras coisas, eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer para vocês terem uma ideia, então... O gráfico não é algo de nível AAA, mas ainda assim, guarda o seu mérito pela funcionalidade e representação, sem falar que ele tem sua beleza. Eu comento que Minecraft, apesar dos gráficos extremamente quadriculados, ele tem alguns dos cenários mais bonitos dos jogos hoje em dia, só é difícil a gente conseguir encontrar as paisagens. Mas já está claro para mim que o elemento de exploração influencia nessa questão, e eu não faço a mínima ideia de como é que eu chego ali em cima, para pegar aquela bateria ali à direita, vamos lá. Ok... E aí são os cenáriozinhos... Tem buzina... Não sei... Não sei... Se nesse jogo... Assim... Que vai ter de especial... E se dá pra voltar... Não sei se dá pra voltar... Não sei se dá pra voltar... Hmm... Tem esses negocinho ali... Titei alguma outra coisa ali... Também me lembro um pouco do San Francisco Rush... O jogo de Nintendo 64... Mas que era bem divertido de jogar... Mas que era bem divertido de jogar... Inclusive... Isso é uma coisa que eu comento com algumas outras pessoas... Que apesar de muitos jogos AAA ter em gráficos extremamente bonitos, não são nem um pouco divertidos de jogar. Aí acaba sendo... Aquela coisa, tu paga muitas vezes mais pra ver um filme ou algo do tipo O que que acontece? Ah! Esse carinha vai ficar falando bastante, já percebi isso E vai tendo uma escolinha Tá, os mundos possuem algum tipo de conexão entre si Cada mapa no caso É um super mega quebra-cabeça E agora eu preciso coletar de novo aqui Eu realmente espero que o jogo não vá ficar me aplicando a coletar sempre as mesmas baterias pra passar nos cenários Porque isso é sintoma de falta de criatividade Agora, eu gosto desse elemento de exploração Inclusive, eu gosto de cenários feitos a mão E não cenários procedurais Exatamente por isso Porque geralmente tem graça exploradora Não lembro dessa estrutura estranha Olha, vai fazendo comentários Mas... Esses comentários ajudam Mas também não é tanto assim Que eles ajudam Porque... Porque... Eu... Passo aqui por baixo reto Será que tem como pular aqui? Não Aqui não tem como pular É... É... A tradução não ficou muito boa Porque ele tá dizendo fuga Mas seria... Uma seda de esgoto ali Não exatamente uma fuga Olha, do jeito que eu tô coletando bateria Estou surpreso por ainda não ter coletado algum outro artefato Mas é... Essa parte provavelmente é pro jogo te dar uma noção de tudo que ele tem pra fazer E tem como cair na água pra baixo Uou Pois é E eu não estava esperando que eu fosse flutuar Eu também fiquei surpreso que comecei a nadar Eu... Jurava que meu carro ia afundar Inclusive... É... Surpreendente Porque... Porque eu achei que conseguiria pegar alguma das baterias lá embaixo Um portal aqui precisa de 125 baterias Vamos ver aqui Beleza Como muitos dos jogos do tipo As baterias vão como que guiando O jogador pra onde ele precisa ir Ou para onde ele pode ir, né Provavelmente vai ter elementos fora do caminho E os desenvolvedores não se preocuparam muito em dar as dicas Será? É... Os desenvolvedores não se preocuparam muito em dar as dicas Ao menos nesse começo Como vai ser no futuro, já não sei Mais pra frente o jogo deve ir complexificando Mais pra frente o jogo deve ir complexificando Tem uns brinquedinhos de quebra-cabeça Tem sérios problemas na legenda desse jogo Mas enfim Wow Bom Descobri que dá pra saltar Mas não é uma mecânica Que eles quiseram aproveitar Aqui é o último lugar Ah, aqui é o último lugar Beleza Essas baterias estão voltando, não? Beleza É só falar da questão de pular o jogo já comenta a questão de fazer o pular aqui. Vamos lá. Para um jogo indie, não sei o quanto vocês estão percebendo, as sombras estão muito bem feitas. Ah, mas os gráficos são sacos de que não sei o que, sim mas. Geralmente quem não se preocupa com gráfico não tem nem porque se preocupar com sombras. Por enquanto é um salto fácil né. Eu não faço a mínima ideia de onde eu vi o segredo agora. Vamos aproveitar essa estação aqui. Nossa, isso foi muito revelador. Meio too much, mas tudo bem. Ah, será que eu flutuo? Beleza. As coisas estão ramping up. Nossa, a versão em inglês é muito mais engraçada do que a versão em português. A versão em português é acelerando e ramping up, que a expressão em inglês refere a rampa. Algo me diz que essas colunas vão todas sair, não? Talvez não todas. Barbeiragem. Não era aqui? Não era aqui. Eu jurava que era aqui. Onde é que era? Ali para baixo? Aqui. Acho que era aqui, não? Era aqui. Aqui. Esse mundo de mim priorizava-se com um sombra como eu e. Até algo se aconteceu, eu só não canso nem o que foi. Ok... Mais ingrime do que eu imaginei que fosse. Eu to coletando as baterias porque algo me diz que elas serão importantes em algum momento em breve. Então quem tem boa memória consegue aproveitar melhor esse jogo, porque consegui memorizar as posições dos elementos. Mas não pareceu nem um pouco útil para eu avançar. Ah, vou ativar uma nova mecânica. Beleza. Ok. É. Só perco algumas baterias. E volto para... A entrada. Até 25 baterias. Não é exatamente 25. É até 25 baterias. É até 25 baterias. Perdi. Eu acho que 5. Vamos ver o quão difícil é esse daqui. Uou. Aí tem que manobrar o carro direitinho. Beleza. Vamos lá. Eu consigo. Eu errei. Vai. Oh. Vamos lá. Por enquanto o jogo foi... Generoso no tempo. Por enquanto o jogo foi generoso no tempo, mas poderia não ter sido. Outro detalhe relevante do jogo é que ele tem inércia do carrinho, então para fazer curva é importante cuidar isso. Eu não derrapa muito por hora, ou eu não sei fazer derrapar. Concordo. Eu ia acelerar mais, aí eu lembrei que era uma rampa para baixo e que eu tinha esse momento aqui. Aí eu só pensei, não vou acelerar ainda tanto. Vou maneirar. Ah, 125. Acho que aqui eu vou conseguir tudo o que eu preciso. Calma aqui, ali vai, vai. Vai faltar pouquíssima coisa. Calma aqui. Ok. Não morri. No caso não é morrer, né? Não cair. Só fiz o que eu precisava fazer ali por lá. Vamos lá. Isso. Ok. Aqui é para explicar provavelmente a parte de morrer. Quem jogou F0 tem algumas pistas que o maior desafio era se manter na pista ao invés de vencer a corrida. Eu lembro que uma partida que eu joguei de F0, sem piada, eu acho que foram 13 jogadores. No caso de NPCs, né? Que caíram. Imagina. De 30 a 13K aí. Tu fica em 17º, aí tu pensa. Nossa. Tu se sai um... Pois é. Não. Pelo menos tem aqui nos cantos, né? E agora eu estou indo bombar abaixo. Espera aí. Vamos aqui. Ah. Não... Não vira a câmera. Sem virar o carrinho. Gente, onde é que está o negócio? Está ali em cima? Não. Aqui em cima é onde eu não consegui passar. Espera aí. Hum. Eu gosto quando os jogos começam a ficar um pouco mais difíceis. Vamos ver se ele fica absurdamente difícil. Ou se ele ainda está no nível justo. Vamos lá. Ah. Nossa. É por isso que eu sempre volto para trás quando eu começo um cenário, né? Quem já... Quero para o outro lado. Ah. Quase que uma armadilha, né? Para não dizer que é uma armadilha. Ah. Isso tem as coisas movendo. Cara, a única coisa que faltava é eu ter tempo para chegar do outro lado. E aqui está o artefato. Que provavelmente vai parar lá no museu. Então. Motivo para ser calmo. Você quase caiu tentando acelerar, tentando mostrar que era bonzão. Que Sicherheit e tem um lugar que é o que a gente vai ter feito. Inclusive, para quem dirige é um dos motivos pelo qual... Ah. Um dos motivos pelos quais... Perdi todas. Caraca. Então, um dos motivos pelo qual... Ah, eu perdi o artefato Ok Perdi o artefato Algo me disse que ele não vai estar ali no meio Mas enfim Então, quer dizer que ele tinha que fazer de primeiro para levar o artefato Ou é só aleatório mesmo Mas enfim, é por isso que existem tantas normas de trânsito Como distância, esse tipo de coisa Porque pequenos erros podem levar a grandes desastres Se bem que desastre geralmente é algo grande Então seria desnecessário dizer grande Desastre Enfim Agora, essa peça importante está no outro mundo Ah, esse é o artefato E ali está, ó Não sei se é o mesmo Ou se seria um segundo Beleza Borboletas Ok Far Oh, eu estou começando a lembrar algo importante All the lifeforms of my world Being electronic Were wiped out By an electromagnetic pulse Our backup memories Were stored within the artefacts Which acted like shields From the EMP As each artefact is found More memories are recalled And more life Is returned to blockteria Ok Algo me diz que o jogo não é longo Se você souber o que fazer Mas se você não souber o que fazer Aí você Vai começando a Ter Wow Aí você vai começando a ter mais Mais tempo de jogo Não era isso que eu queria fazer Mas tudo bem Gente, não são os controles que são ruins Para eu estar cometendo esses erros É É ruindade mesmo Falta de experiência com esse tipo de jogo E aí os músculos não estão Agindo de acordo Como deveriam agir Ok Ok Look Blockerflies are back Life is slowly being restored to my world I remember now This spinning block landmark Represents life And knowledge Each turn gets us closer Each turn gets us closer Cada cada vez Cada curva Ne Ok 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 You must really be getting to know your way around now You must really be getting to know your way around now Você deve estar recebendo Hum Não fui muito com a cara dessa tradução Também É que essa tradução tá muito distoante do que o carinha fala, e esse talvez seja o problema. Se ela não estivesse... acho que veio pro lugar errado. Acho não, tenho certeza. E a pra cima mesmo. Eu tava com um certo rece... Superb! Você acessou um vault secreto! Full of precious batteries! Beleza. Algo me diz que eu preciso irá pegar aquelas baterias pra abrir o próximo mapa. Ou se eu não preciso, pelo menos é bom. Não era aqui? Não era aqui assim. Uou! Hmm, tem mais uma peça aqui. Eu me sinto como se fosse algum tipo de wild bloc-goose-chase. Loco-goose. Loco-goose seria alguma diferença a ganso selvagem? Uma caçada a um ganso selvagem, alguma coisa assim? Não sei. Essa tradução tá me incomodando tanto que eu tô quase te tirando da agenda. Pra onde é que é? Pra onde é que é? Aqui? Ou é pro outro lado e eu tô... Pro outro lado eu acho. Fazendo... Vamos ver aqui. É pra lá mesmo. É pra lá mesmo. Aqui... Tá. Bom. Ao que tudo indica aqui já estou terminando. A demo. Será que eu consigo fazer isso do jeito que eu quero fazer? Acho que sim. Aqui, 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 foi, foi, foi. Isso. Viu só? As habilidades de motorista sendo recompensadas devidamente. Mas aqui, como vocês podem ver, tá bloqueado. É um portal passado. Entra-se para descobrir segredos do seu passado. Ok, bom. Aqui, como vocês podem ver, termina. Joguinho é divertido. Tá baratinho. Quem gosta de desafio e treinar a sua memória é o tipo de jogo que vale a pena. Porque... Ele vai estimular vocês muito nesse sentido. Tem que ficar memorizando as posições ou ficar sempre recorrendo a esses... É... Trequinhos pra gente se lembrar. Então, esse é o tipo de jogo pra quem gosta de ficar pensando um desafio. E eu não recomendo vocês começarem a jogar esse jogo, pararem, pra voltar depois mais tarde. Porque provavelmente vocês vão esquecer. E aí... Quanto mais vocês... Quanto mais rápido vocês fizerem, pra resolver os enigmas, o desafio, assim... Pra testar a inteligência de vocês mesmo. Melhor. Porque... Parar de jogar por muito tempo pra voltar depois... Vocês vão se esquecer. É o tipo de jogo que... Muito possivelmente vocês acabam... Nem terminando daí se vocês não fizerem assim. Fica a sugestão. Pra quem se interessar por esse tipo de jogo. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se de curtir, se inscrever, compartilhar com quem se interessar. E até a próxima. Falou!